A paz do Senhor Jesus, amém? Hebreus capítulo de número 12 e versículo de número 11 diz assim Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai entender, aleluia, que Deus está falando contigo e dizendo Eu sei que você tem passado por grandes provações, eu sei que você tem passado por grandes fornalhas Grandes dores, sofrimentos, desertos, vales e quando você olha, você não vê isso com alegria Ninguém vê vale, ninguém vê deserto, ninguém vê, aleluia, frustração com alegria Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que quando Ele te disciplina, aleluia, porque Ele te ama E Ele quer realmente te fazer participante, aleluia, das coisas dos céus Ele quer te fazer viver justiça, Ele quer te fazer viver, aleluia, o amor, a santidade, o respeito, a fidelidade do Evangelho Ele está dizendo, tudo que eu faço te disciplinando é porque eu te amo Tudo que eu faço, tudo que eu faço na tua vida é porque eu quero o teu bem, por mais que muitas vezes não pareça Você vai olhar que muitas coisas que Deus te diz não, no momento você pode dizer Por que, Senhor? Se pra mim parecia ser bom Mas Deus estava te livrando de alguma coisa Existem portas que são fechadas, que não são portas fechadas, chamam-se livramento Você pode não estar entendendo o não de Deus agora Você pode não estar entendendo a porta fechada Você pode não estar entendendo amizades que foram embora, raíde, canta, alabasto da tua vida Você pode não estar entendendo muita coisa Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer isso tudo é porque eu te amo Te coloco à prova e te aprovo também Aleluia, te digo Só passa por essas lutas, por essas provas, por essas adversidades Aquele é quem? O Senhor quer bem E Ele quer fazer você viver o fruto da justiça Ele está dizendo, eu sou o Senhor que vou te recompensar Por cada choro, por cada lágrima, por cada prova Ei, cada prova, existe uma aprovação da parte de Deus Sem a prova não tem como ter vitória Porque você tem muitas vitórias para receber É por isso que Deus está te preparando Que Deus te abençoe